Sobre interação, quem interage quase todos os dias aqui com a Hora H, o Alisson Bezerra, um ouvinte muito especial que hoje nos dá o prazer e o privilégio da presença nos estúdios da Rede Mais Rádio. Estou falando do Confrade, jornalista, autor de blog também, Jordão Bezerra. O blog tem muito sucesso ali na região do Pato, já que conquistou todo o sertão da Paraíba e o estado da Paraíba nos está dando o prazer, o brinde da audiência aqui, hoje nos estúdios da Hora H e ainda como bom sertanejo, o Alisson Bezerra nos acariciou com lembranças tipicamente nordestinas. Tem queijo de manteiga, tem aquela bolachinha, tem broa, tem de um tudo e doce de leite. Aí é bom, viu? Esse doce de leite eu vou reservar para a dona Marli Lúcia. Você já comeu queijo com doce de leite? O Jordão Bezerra está acompanhando da futura médica da família, Maria Eduarda, é? Augusta. Maria Augusta Lucena, é isso? Acertei, Maria Augusta. Doutora Maria Augusta Lucena, você é bem-vinda aqui também à Hora H, viu? Um abraço, Jordão, obrigado. Dá uma dica a você ver, ó, quando estiver com a dona Marli, pegue o queijo e coloque o doce de leite em cima, viu? É bom demais, ó. Não é não, Jordão? Mistura assim. Queijo com doce de leite. É leite com leite, né? Exatamente, é. Doce de leite é leite. É final de semana, então você vai aproveitar e esquece dieta, esquece tudo. Sexta-feira, minha gente, respirando, acabou. Por hoje, por esses dias, mais segunda volta de novo. Tendo a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da Rede Mais, da Hora H, meu querido amigo confrade Jordan Bezerra, do blog do Jordan Bezerra, que pontua muito no sertão da Paraíba, na Paraíba toda, sobretudo na região de Patos. Jordan, muito obrigado pela visita, meu irmão. Um prazer, Heron, estar aqui conhecendo os estúdios, muito bacana, um programa que é sucesso na Paraíba inteira, eu acompanho lá do sertão, junto com o Wallace Bezerra e toda a equipe. Parabéns, Heron, pelo sucesso, cada vez subindo e subindo cada vez mais. Obrigado, ele ouve pela rádio Itatiung FM de Patos. Obrigado, Jordan, sucesso, parabéns pelo trabalho que você faz lá em Patos, viu?